Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que podes encontrar o Corvo Marinho de Crista nesta área protegida? O Corvo Marinho de Crista, ou Galheta, é uma ave que tem a plumagem do corpo obscura, pescoço e bico compridos e patas curtas. É um excelente nadador e é fácil vê-lo pousado no mar e a mergulhar. Em Portugal, esta ave só existe junto ao mar e alimenta-se do que pesca, podendo fazer mergulhos prolongado. Mergulha melhor do que voa. E tu, já viste algum Corvo Marinho de Crista? Corvo Marinho de Crista. O que é isso?